Boa tarde pessoal, vamos mostrar aqui pra vocês agora a FS290 White Barco de centro rabeta, podendo ter opção de motorização opa, um ou dois Aqui temos a plataforma com espaço gourmet, churrasqueira Uma pia com tábua embutida Aqui temos uma geleira bem espaçosa Um acesso lateral aqui, onde temos uma portinha e fecha também com um assento pra sentar melhor as pessoas Um barco homologado pra 14 pessoas, muito espaçoso Aqui temos os detalhes das caixas com porta-copos, alto-falantes marinizados Aqui também temos mais alguns Aqui temos a posição de pilotagem do barco, um banco onde ele gira fechando uma sala aqui com o resto do cockpit Um assento rebatível Pra você pilotar em pé ou sentado Aqui temos o painel novo Da linha da FS290 Ele está equipado com um garminho Comando, farol E aqui o acesso pra proa Aqui na proa A gente pode ter Essa configuração assim Sem mais assentos, os assentos padrões Ou então com todos eles fechados Montando só um grande solado de proa Aqui vamos para a caixa de âncora Onde pode ser uma âncora manual ou com guincho Percebamos que o barco tem um espaço muito grande assim, somando com a proa Aqui nós vamos para a cabine Aqui ela está com os coletes e os assentos de proa, os complementos Tem mais um espaço ali Temos uma janela também para melhorar a visibilidade Uma gaiota com ventilação Temos outra gaiota aqui para o cockpit também E aqui temos o banheiro Um banheiro bem espaçoso Para uma 29 pés O vaso elétrico Mais uma gaiota Uma lixeira A pia E outra janela também Aqui tem um espaço também Para guardar mais coisas Saindo aqui Vamos dar uma olhada na casa de máquinas Esse barco está equipado com 300 HP Mercruiser 6.2 V8 É um barco muito bom para esse tamanho de barra Esse motor É um motor que casa muito bem com 300 HP Temos todo o isolamento aqui, termoacústico Um painel elétrico Olá, ué Tranquilo de fechar Aqui voltamos para a plataforma Vamos dar mais uma olhada E é isso pessoal Nós acabaram de conhecer a FS290 White Um barco de brua aberta Com cabine Homologado para até 14 pessoas É isso aí pessoal Vem navegar com a gente Tchau 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 Tchau